Eu queria tanta coisa que você não pode dar Por exemplo, um beijo agora, mas ele não vai gostar Toma cuidado e vê se disfarça esse olhar Pra quê? Pra quê? Pra ele não ver E se achar um completo idiota É que pra saudade e tesão não tem hora Eu queria te levar embora Até quando eu vou ter que fingir que não amo Ver você me enrolando Até quando? Que o motel vai ser a residência Desse amor de emergência Até quando? Eu vou ter que fingir que não amo Quero ouvir Ver você me enrolando Até quando? Que o motel vai ser a residência Desse amor de emergência Até quando? Pra ele não ver E se achar um completo idiota É que pra saudade e tesão não tem hora Eu queria te levar Eu queria te levar embora Eu queria te levar embora E fingir que não amo E fingir que não amo Sem você me enrolando E o motel vai ser a residência Desse amor de emergência Até quando? Até quando? Até quando? Até quando?